Tu vai beber teu sangue, parceiro. Tu vai beber o sangue dele? Não, do mesmo jeito. Tu vai beber teu sangue. Tu não posso falar muito. Mas pra galera aí que tá me assistindo aí, tá ligado? Em geral aí mesmo, pra galera do PCC aí, o louco aí muito é um safado, tá ligado? Vocês tão cientes nas ideias. Depois nós cobram. Que porfa a droga dele aí? Nós vamos nos encontrar nos dois. Depois, nos dois vamos nos encontrar vagabundo. Pra tu ficar me ameaçando vagabundo. Pois é, se preocupa, é criminoso, tu. Tu é um comédia, rapaz. Ei! Confusão na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. De acordo com as informações, dois elementos estariam gerando confusão lá na cidade. Um identificado como Solano e o outro como Lucas. Os dois estariam de porte de arma branca. Um com a faca e o outro com o facão. Um tentando matar o outro. A equipe da Polícia Militar foi acionada e conduziu o mesmo. Da cidade de São Luís Gonzaga, aqui pra 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Ao chegar na delegacia, os dois ainda tentaram brigar, batendo boca. Falando que um vai matar o outro, um vai matar o outro. E que, segundo informações, o Solano diz que o Lucas teria brigado com ele por causa de drogas. O certo é que os dois agora foram apresentados aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde ficarão à disposição das medidas cabíveis da Polícia Civil. Vai beber teu sangue, parceiro. Vai beber o sangue dele? Do mesmo jeito. Vai beber teu sangue. Isso aí é comédia aí. A cara dele é comédia. Bota nele é comédia. Ele tá dizendo que não usa a droga dele aí. Se preocupa não. Não se encontrar nos dois depois. Não se encontrar vagabundo. Pra tu ficar me ameaçando vagabundo. Se preocupa, é criminoso, tu. Olha o que ele tá dizendo aí. Tu é comédia, rapá. Tu é comédia, rapá. Ei, tu não é criminoso não. Não, doitão. É comédia, cargueta, safado. Agora tu bota em mim, doitão. Bota em mim. É comédia, cargueta. Bota em mim, cargueta. Olha lá, cargueta, safado. Ele tá dizendo ali que vai resolver contigo depois. Ah, ainda mesmo. Soltando os dois ali. Vamos pegar ele, hein. Ele disse que não tem medo, não, rapá. Ele tá falando ali, ó. Isso aí é comédia. Não tem coragem de nada, não, rapá. É, porque vocês tão bebendo de bobo. Não tô bebendo mais ele, não. Isso aí é comédia. O que ele te fez? Olha o que foi essa confusão que você herdou. Não, não tem nada a ver, não. Deixa quieto. Ele tá dizendo que tu quer usar a droga dele, né, Lu? Ele tá dizendo ali. Ele falou agora. Que droga não tem nada a ver com droga, não. Ele tava dizendo ali. A conversa não tem nada a ver, não tem nada a ver com droga. Não tem nada a ver com droga. Mas ele que disse ali. O Solano. Não tem mentira dele. Não, não. Não, não. Não. Não, ele falou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas qual foi o motivo da rixa de vocês? Não, bichão. Vou te pegar, bichão. Vou te pegar, bichão. Vai ver como eu te pegar. Hã? Soltando os dois pra tu ver. Tu não é doidão? Tá rindo dele. Se garante não, pai. É comédia. Ixi, rapaz. Não tem coragem não. Isso aí é um comédia, rapaz. É, Luca, mas o porquê dessa briga de vocês, Luca? Fala aí. É porque ela é comédia. Só por causa disso. Não tem motivo. Deixa pra cá. O que foi o que aconteceu? É porque é o seguinte. Bebedeira. No começo é bebedeira. Bebedeira, bebedeira. Ele quis o poder que não era dele. E eu não ia dar esse poder, entendeu? É que ele quis o poder que não era dele em cima de mim. E pra mim dar um respeito. Se ela for pra minha mãe, entendeu? Eu dei o respeito pra ele, o respeito que ele dá pra ele. Então ele quis mais. Aí foi vindo, foi vindo e foi me estressando, entendeu? Aí... Chamei ele pra ver se ele fosse homem pra não se resolver mesmo na hora certa, assim, nós mano a mano. Ele foi chamar, foi mais gente, inclusive com facão. A sorte dele foi o sargento. Eu corri um pouquinho, corri. Porque tem que correr, né? Porque também... Ele ia cortar meu braço, mas eu comi a barriga dele de faca. Todinha. Até no coração. Aí o sargento chegou e aliviou o bagulho por ele, não por mim. Porque eu não tava nem respeito pro sargento, a polícia. A polícia eu respeito porque é os homens, né? Tem que respeitar. É o poder que ele não vai ter, porque se ele for insuficiente ele vai ter que conseguir. Nem querer tomar, não. Ele queria tomar essa marada lá? Queria tomar era o poder que não é dele. Que tava em cima de mim. Entendeu? Então eu não posso falar muito. Mas pra galera aí que tá me assistindo aí, tá ligado? Em geral aí mesmo. Pra galera do PCC aí. O louco aí muito é um safado, tá ligado? Vocês estão cientes nas ideias. Depois nós cobram. Qual é o PCC? Quanto tempo? Desde quando eu nasci. O que você já ganhou com o PCC? Mas eu ainda não ganhei nada, porque eu ainda não postei nada neles. Por enquanto. Mas se eu apostar eu sei que eu vou ganhar muito, mas... Não posso nem falar muito, tá ligado? Não precisa de câmera. Mas é o seguinte, o PCC vai ajudar pra porra. Mas é a primeira vez. Você se visitou ou você trouxe? É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez que ele quis usar um poder que nem é dele, tá ligado? Que dá umas de doido. Chegou na quebrada lá. Ficou oprimindo. Falando de todo mundo que vende. Que ninguém é homem. Que não tem traficante. Todo mundo é safado. Fica falando de merda e bandido. E tal. Rapaz, ele vai ser cobrado. Biqui, se eu descer pro Piratininga, ele vai ser cobrado. Que é o seguinte. Vai ser, porque nós temos aliação. Mas se liga, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Foi? Pra onde? Por quê? Esse braço aqui eu ia perder, tá ligado? Pra ele, com aquele facão. Mas eu ia comer ele todinho de faca. Eu ia perder o braço, mas eu ia matar ele todinho de faca. Eu busquei ele lá no coração. Esse braço aqui pra mim não ia dar nada, não. Eu podia cortar meu braço. Eu ia buscar o coração dele lá no peito. E não reagi em nada, não. O que a gente falou. O seguinte. Eu seguia de todo criminoso respeitar a polícia, tá ligado? Respeitar. Não tomar gosto, respeitar. Ele falou, me deitei mesmo. Mas se não fosse sargento, um de nós tava morto. Agora tu não tava filmando, eu falo não. Tava filmando um em cima da maca no hospital e o outro preso.